E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que acontece nesta terça-feira na Copa Libertadores da América 2017. Hoje, terça-feira, 4 de julho, às 7h15 da noite, começam as oitavas de final da Copa Libertadores da América 2017, em Mendonça, na Argentina, no estádio mundialista Mendonça, acontecerá o jogo de ida entre Godoy Cruz da Argentina e Grêmio de Porto Alegre. E hoje também, às 9h45 da noite, em Assunção, capital do Paraguai, no estádio Rogelio Livieres, o Guarani do Paraguai recebe o River Plate da Argentina em partida válida pela ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2017. E amanhã, no programa iAmigos Esportes, você confere os gols dessas partidas e os próximos jogos do dia. O Palmeiras realizou a troca de 4 jogadores na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores da América 2017. Da relação inicial entregue à Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, para a disputa da fase de grupos, saíram Rafael Marques, Vitor Hugo, Vitão e Alexandro, e entraram Bruno Henrique, Juninho, Luan e Mike. E o atacante Dudu? Calma, torcedores do Verdão. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, descartou a possibilidade de negociar o atacante Dudu. Apesar do interesse do Besiktas, da Turquia, de 10 milhões de euros, aproximadamente 37 milhões de reais, a vontade do dirigente é manter o jogador e prolongar o seu contrato até 2020. No alvo negro praiano, uma notícia boa e outra notícia ruim. Mas vamos começar pela boa. O Santos está muito próximo de anunciar o seu mais novo reforço para a temporada 2017, o atacante Nilmar. O atleta foi visto no CT Rei Pelé em Santos para realizar os exames médicos e clínicos pelo clube. Com o contrato encerrado com o Al Nasser dos Emirados Árabes Unidos, Nilmar foi liberado para retornar ao Brasil em junho e procurar uma nova equipe. A proposta feita pelo jogador está respeitando o teto salarial do clube em cerca de 200 mil reais, além de bônus de produtividade. Nilmar assinará um contrato curto até o final de 2018. A notícia ruim no peixe é a confirmação da lesão em Vitor Bueno. O Santos confirmou que o atacante está fora do restante da temporada. Exames realizados no CT Rei Pelé em Santos detectaram o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito do jogador, ocorrido durante a partida contra o Atlético Goianiense no sábado passado em Goiânia pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. O atleta de apenas 22 anos deverá ser submetido a uma cirurgia até o próximo fim de semana, de acordo com o comunicado oficial emitido pelo Santos. O que é o Atlético Goianiense no CT Rei Pelé em Santos?